Os Kitty Cats Somos fofos! Eu sou o mais! Miau! O programa de culinária Era de manhã e Cookie Candy e Pudding estavam abrindo o apetite Fazendo ginástica com um dos programas da mamãe O café da manhã tá na mesa, pequenos Mingau de novo! A gente come mingau todo dia Logo isso aqui vai sair pelas minhas orelhas Mingau é muito bom pra saúde Comam isso enquanto eu vou à loja comprar umas coisinhas bem gostosas pra vocês Olá! Você gostaria de comer coisas gostosas o tempo todo? Refeições deliciosas para você e sua família? Veja o meu programa de culinária! Uou! Pessoal, temos que fazer o nosso programa de culinária É! Podemos fazer os cafés da manhã mais deliciosos do mundo E dar pra mamãe e pro papai também Que demais! Miu-au! 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 Então, os Kitty Cats tiraram todas as suas comidas favoritas da geladeira O que vamos fazer para o café da manhã? Vamos fazer umas tortinhas! Ah! Com geleia! Mas pra fazer torta tem que fazer a massa e depois enrolar E a gente não faz ideia Ah! Como se faz? Bom, então nós vamos fazer um patê de linguiça Mas nós somos muito pequenos para saber usar o forno Tô começando a achar que é melhor comer mingau Se não sabemos cozinhar, é melhor não fazer um programa de culinária Assim, vamos ser sinceros Olha, eu tive uma ótima ideia Vamos fazer uma salada Pra fazer uma salada, é só colocar um monte de coisa numa tigela E os Kitty Cats fizeram uma salada De queijo, peixe, creme de leite, geleia e frutas Ah! O que os meus lindinhos estão fazendo? Mamãe! Nós temos o nosso programa de culinária Fizemos a salada mais deliciosa da história de todo o mundo Você chegou bem na hora em que todo mundo aqui experimenta Interessante Preocupante, mas interessante O papai acordou na hora certa Olá! Bom dia, família linda! O que tem pro café da manhã? Um programa de culinária especial dos nossos filhotes Bem-vindos, telespectadores Essa aqui é a nossa salada, à la Kitty Cats Ficou bom pra primeira tentativa, eu acho Mas o que é isso que a gente tá comendo, hein? Ah, ficou terrível Terrível é apelido Mas me explica, como nossa salada ficou tão ruim? A gente só colocou coisas tão gostosas Peixe, açúcar, creme, banana Colocamos picos, linguiça, ketchup e geleia E um monte do meu queijo preferido É uma mistura no mínimo incomum Misturar é ótimo Mas temos que escolher coisas que combinem muito bem com as outras Não funciona colocar tudo o que vocês gostam misturado ao mesmo tempo Eu tive uma ideia Que tal a gente comer um mingauzinho bem saudável? É, eu também quero comer mingau Pois é, fazer o nosso próprio programa de culinária dá bastante fome Aham Um mingauzinho no capricho Eu só vou limpar isso aqui rapidinho Bem-vindos, telespectadores Provem o mingau especial dos cinco gatos E nós também temos aqui geleia, mel, uvas, nozes e frutas cristalizadas Que vocês podem adicionar e deixar mais gostoso Legal! Milau, 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 milau E foi assim que o mingau se tornou um delicioso café da manhã E os kitty cats puderam deixar o mingau do jeito que mais gostam Escritório de livros Um dia, Candy, Cookie e Pudding pediram para o papai ler um livro para eles Eu quero um livro lindo de princesa Mas quero cheio de piratas E também cheio de cogumelos Tá, então um livro de princesas, um sobre piratas e a enciclopédia de cogumelos Olha, eu não quero ouvir mais um livrinho sobre princesas Ah, por favor E eu não quero ouvir mais um livro sobre piratas Mas de cogumelos pode ser, né? Ah não, por favor, de novo não! Então vocês deveriam escrever um livro que tivessem princesas, piratas e cogumelos Vamos ser escritores de livros Que demais! Miu-au, 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 miu-au A gente vai criar a história E aí o papai vai escrever pra gente Ei! Só que escrever livros não é uma tarefa fácil E o que nós vamos escrever? Ei! Ah, já sei! A gente não consegue pensar em nada, papai É preciso inspiração para escrever um bom livro Inspoiação? Inspiração é quando você está sem ideias e uma aparece assim do nada Ah! Eu tive uma ideia No meio da floresta A gente começa na lua e tem uma data e a gente vai fazer uma batagem de cogumelos E depois... Não funciona assim Um de vocês começa e aí o outro continua O papai tem razão Eu começo então No meio da floresta tinha um lindo... Cogumelo! Né? É claro que não, melhor um castelo O lar de uma princesa inteligente Ela ficava na torre olhando ao redor Na torre olhando ao redor? É um bom início É a minha vez! E do nada o castelo foi atacado por... Cogumelos! Ah não, cogumelos não, porém, piratas Então tá bom Os piratas pegaram o castelo e levaram com eles no navio E aí a princesa olhou para fora da janela e viu um enorme... Cogumelo! Oceano melo! É! Qual é? Por que teria um... Oceano melo? Vocês têm suas princesas e seus piratas Então por que eu não tenho meus cogumelos? Tá bom, o que eu coloco? O que a minha família está fazendo? Seus filhotes decidiram se tornar escritores Estamos procurando uma coisa legal para atacar o nosso navio pirata Precisamos de alguma coisa bem legal Parece legal Pode abrir isso para mim? Já sei, vocês podem usar um... Ah, enorme cogumelo Ah, é exatamente o que eu disse O cogumelo gigante quer afundar no navio Pra esquerda, Marujo Agora pra direita, Marujo Esquerda Pra direita Esquerda Pra direita Cuidado, o cogumelo está chegando Piratas, prepare-se para atacar o cogumelo gigante Mas o cogumelo tinha um capacete gigante de metal, não é? Ei, eu tive uma ótima ideia Vamos vencer o cogumelo enorme cozinhando como se fosse uma sopa Um cogumelo cozido não afunda o navio E os piratas derrotaram o terrível cogumelo E fizeram amizade com a princesa inteligente E tiveram muitas outras aventuras incríveis no oceano E fim! O conto da princesa dos piratas e cogumelos Mas que história legal! Tô sentindo até um cheirinho de cogumelo cozido É o cheiro da minha sopa de cogumelos Meus escritores, venham almoçar Legal! Miu-au, 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 miu-au E depois do delicioso almoço, o papai imprimiu uma cópia de A Princesa, o Pirata e o Enorme Cogumelo do Mar Escrito pelos Kitty Cats O Dente de Leite Um dia, durante o café da manhã, Candy sentiu uma coisa estranha Oh, eu acho que meu dente tá ficando mole Que legal! O seu dente tá começando a cair, Candy! O quê? Mamãe, será que eu vou ficar banguela? Não se preocupe, você só vai perder os dentes de leite, querida Quando os dentes de leite caem, outros dentes crescem no lugar Os permanentes, que vão durar pra sempre O Kuki e eu passamos pela mesma coisa quando pequenos Eu vou ganhar um dente novinho em folha Que legal! Miu-au, 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 miu-au A Candy mal podia esperar pra mostrar o dente pros seus amigos Viram? Olha só! Legal! Dente mole, que demais! Eu não gostei nada quando os meus dentes de leite caíram Eu fiquei menos bonitinha Quando os meus dentes caíram, eu esperava que presas enormes fossem crescer no lugar Só que não aconteceu Mas quando perder um dente, pode colocar debaixo do travesseiro Aí a fada do dente leva o dente embora e deixa um presente pra você Que legal! Eu quero um presente da fada do dente, parece muito legal Será que tem como fazer meu dente cair mais rápido? Você pode morder uma maçã O seu dente vai ficar preso e vai sair rapidinho Gente, e se eu engolir meu dente sem querer? Junto com essa maçã? Aí a fada do dente não vai poder levar embora Candy, amarre um barbante no seu dente Depois o amarre no para-choque de um carro Quando ele der partida, o seu dente também vai sair Quer saber? Seria melhor ainda amarrar em um avião Mas e se o dente for muito duro e não quiser sair? É só você ir ao dentista se o dente não cair sozinho Eu fiz isso uma vez Era um consultório bem escuro e assustador E o dentista tinha uma máscara bem escura e assustadora E ele mexeu e mexeu E conseguiu tirar o meu dente de leite Lá vai o Smudge com suas histórias de terror de novo Dentistas não usam máscaras escuras e assustadoras Eles na verdade são bem amigáveis Isso é ótimo, mas eu não quero precisar ir Eu vou deixar meu dente de leite cair sozinho Espera O almoço está na mesa Vem almoçar, Candy A Candy não tinha comido nada o dia todo E o dente dela ainda não havia caído Já chega, eu vou ligar para o dentista agora mesmo Ele vai resolver isso rapidinho Alô, eu queria marcar uma consulta, por favor Mas mãe, eu não quero ir ao dentista Eu estou com medo Não esquenta, Candy, a gente vai com você É Vamos lá então, Candy Abra bem a boquinha Olha só o nosso dentinho de leite Já acabou? Já E logo você vai ter um dentinho de gente grande Mas nunca se esqueça Cuide dos dentes escovando, passando fio dental e vindo me ver Obrigada, senhor Agora eu posso dar meu dente para a foda do dente Que demais! Miu-au, 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 miu-au Só um segundo O senhor vai ter que ficar um pouquinho mais, papai Os seus dentes precisam de cuidados O senhor come muito doce Bom, eu preciso comer do meu trabalho na fábrica de doces Todo mundo precisa cuidar dos dentes Não exagere nos doces Escove os dentes três vezes por dia E assim, eles continuarão saudáveis e fortes Criando sonhos Era de manhã e os kitty cats estavam contando que sonhos tiveram Eu sonhei que eu estava andando de barco num riacho Eu sonhei que eu estava experimentando um vestido novo Eu sonhei que eu estava comendo um doce maior do que a minha cabeça Será que se nós pensarmos num sonho, a gente acaba sonhando? Olha, eu não sei Por que não experimentamos? Pois é, meninos Se funcionar, a gente vai poder sonhar o que a gente quiser toda noite Que demais! Miu-au, 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 miu-au Eu quero sonhar que eu estou no oceano num navio bem enorme Eu quero sonhar que eu sou uma princesa num castelo O meu sonho é sobre tipos diferentes de borboletas Naquela noite, eles colocaram os desenhos debaixo dos travesseiros Hora da história A de hoje é a do gato de botas A história clássica de um gato famoso Então, já é de manhã? Acho que sim, eu acho Não funcionou nem um pouco Eu sonhei que eu peguei umas botas enquanto eu estava tentando pescar Olha, pra mim isso também não funcionou Peraí, quer dizer Eu era uma princesa, mas eu morava em uma bota gigante no meu sonho É por causa do livro que o papai deu pra gente ontem Gato de botas também tinha botas de seu sonho? Tinha sim Eu sonhei que eu estava usando umas botas estranhas cheias de doces Por que sempre comida em todos os seus sonhos, Pudding? Eu não sei Bom, talvez seja porque eu sempre penso em comida quando eu me distraio Nossa, Pudding, você é um gênio Temos que nos concentrar nos sonhos que a gente quer o dia todo E os Kirikets passaram o dia todo pensando no que eles queriam ver nos seus sonhos Só uma princesa, só uma princesa Um navio grande e veloz, um navio grande e veloz Umas borboletas, borboletas, várias borboletas E quando chegou a hora da historinha do papai Hora da história, chapeuzinho vermelho Hoje não, pai Por noite, pai Só uma princesa Um navio Só uma princesa Um navio Ah, valeu mesmo, eu sonhei a noite toda com borboletas E eu sonhei a noite toda que eu era um tipo de princesa E eu sonhei que eu tava num navio enorme que tinha asas de borboleta Os nossos sonhos se misturaram porque ouvimos uns aos outros Eu tive uma ótima ideia A gente deveria tentar não falar uns com os outros Pra não misturar os sonhos, o que acham? Os gatinhos se concentraram tanto nos sonhos que queriam Que ficaram cansados demais Então, quando dormiram, acabaram não sonhando com nada A gente passou o dia todo de ontem pensando com o que a gente queria sonhar E a gente não teve nenhum sonho Eu não entendo porque a gente não consegue criar nossos sonhos Talvez porque simplesmente seja impossível Os nossos sonhos são surpresas maravilhosas e misteriosas É por isso que são tão legais E pros nossos sonhos serem intensos e interessantes Temos que fazer o máximo de coisas interessantes todos os dias Pra juntar experiências Ei, é verdade! Miu-au, 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 miu-au Os gatinhos acharam várias coisas interessantes e úteis pra fazer o dia todo E depois de juntar todas essas experiências, rapidamente caíram no sono E todos os três foram surpreendidos com sonhos sobre coisas novas, únicas e fascinantes Os super gatos Um dia, Cookie, Candy e Pudding estavam lendo gibis bem legais de super-heróis Que legal! Dá uma olhada no gato clarão Ele solta a luz pelos olhos como se fossem lanternas E o pelo gato tem o poder especial da penugem extrema Isso, mas o gato rai é o melhor de todos Olha só como ele atira raios pelas patas Olha, ser super-herói é muito demais Aham! Todos eles têm algum tipo de poder super-incrível Ai, por que nós não brincamos de super-heróis? Podemos criar as próprias fantasias de super-heróis E super-nomes! E nós podemos ter super-poderes super-demais Super! Miu-au, 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 miu-au! E assim, os empolgados super-kiri-kats começaram a criar suas fantasias Capitão Força! Gato de capa! Garota Miau! Au-hid-kati! Uau! Vocês parecem super-heróis de verdade Mas acontece que super-heróis precisam de alguém pra salvar Eu posso ser a gatinha linda em perigo Eu fico esperando ser resgatada e um de vocês pode salvar o dia Ai, boa ideia! Então podem deixar que eu a salvo Porque o meu super-poder é voar! Minha nossa, por favor, alguém me salva! Que terrível! O vestido dela vai ficar molhado Ha-ha! Você é o meu super-herói, muito obrigada Não! Esse resgate é trabalho pro Capitão Força Com os meus super-músculos Minha nossa, alguém por favor me salva Tá vindo um meteoro Não parece nada legal Você é o meu super-herói, Capitão Força Mas esperem aí Eu mesma posso fazer o resgate aqui Eu sou a Garota Miau E movo as coisas com minha mente incrível Minha nossa, alguém por favor me salva Ah, não! É um incêndio Minha super-heroína favorita, a Garota Miau Além disso, a Cupcake é minha amiga Então quem deveria salvá-la é a Garota Miau Todos nós somos amigos da Cupcake É, ela que deveria decidir quem vai salvar Ei! Tô pronta pra ser resgatada, gente Quando quiserem, eu tenho medo de altura Cupcake estava fingindo ser uma gata presa na árvore O gato de capa está pronto para fazer o resgate É hora do resgate Você já foi salva, Cupcake Pode descer Espera, gato de capa Lá vem a Garota Miau Eu vou lhe trazer de volta para o chão com minha mente incrível Hora do resgate Pronto, pode descer Mas que graça tem isso Seria estranho eu mesma descer da árvore Que tipo de resgate é esse? Ah, nós na verdade não temos super-poderes Você sabe disso, né? Então nós não vamos poder te salvar de verdade Não acredito Então eu não deveria ter subido aqui, né? Minha nossa, alguém me salve, por favor A Cupcake vai cair em cima de um cacto Ah não, ah não Socorro Socorro, socorro Eu tive uma ótima ideia Cookie, segura e firme o tronco da árvore E você, Pudding Pegue a capa do Cookie E puxe ela o mais forte que você puder, tá legal? Já pode pular, Cupcake? Minha nossa, vocês três salvaram a Cupcake mesmo Que legal Com o super-poder do cérebro da Candy Os músculos mega-fortes do Pudding E a super-capa do Cookie Muito obrigada Vocês todos são meus super-heróis Trabalhando juntos, solucionamos quase qualquer problema Super! Miu-au, 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 miu-au Vocês podem me salvar depois? Também quero E eles descobriram que o trabalho em equipe Era o verdadeiro super-poder Eles foram uma verdadeira super-equipe Os Super Kitty Cats O Trem de Gatinhos Um dia, a mamãe e o papai Levaram os Kitty Cats e seus amigos para o parque Para eles darem uma volta no trem de brinquedo Eu vou ser o maquinista E o Pudding pode cuidar da caldeira E a Candy pode ser a cobradora E o resto de vocês são os passageiros Vamos lá! Miu-au, 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 miu-au Boa viagem, crianças Vamos ficar aqui esperando vocês Ah, talvez dê tempo até de comprar uma pipoquinha Coloca mais carvão Para irmos mais rápido No início, o Pudding estava se divertindo Colocando carvão em uma caldeira de mentirinha E fazendo acreditar que era de verdade Eu posso ver a sua passagem? Tô cansado de colocar carvão E eu tô entediada de verificar as passagens Então tá, por que você não coloca o carvão e você é o cobrador? Posso dar uma olhada nas suas passagens? O quê? De novo? Cookie, eu também quero conduzir esse trem O que foi? Não deu pra te ouvir Ah, é? Agora eu sou o maquinista E você cuida da caldeira Peraí, agora é minha vez de ser o maquinista Eu já fiz os outros dois trabalhos Devo alvijar esse chapéu aí Bogem, me dá esse chapéu Eu sou o maquinista Não, eu sou Me dá o chapéu Bom, então Quem tiver o chapéu é o maquinista? Nem pensem em tirar de mim Quem pegou o meu chapéu? Amorzão, pipoca fresquinha Essa não Agora a gente não tem nenhum maquinista Falando do maquinista, gente Quem tá conduzindo o trem agora? O trem estava chegando na estação Mas estava indo rápido demais Podemos pedir pro papai parar o trem pra gente? Mas tá indo tão rápido que o papai não iria alcançar Tá quase Tá quase Eu vou conseguir Ou talvez não O que precisamos pra parar o trem é um paraquedas Mas a gente não tem um paraquedas Mais alguma ideia? É uma pena que é um trem e não uma bicicleta Porque na minha bicicleta eu só aperto o freio e ela para Entende? É a mão que eu te venho Vocês deviam estar indo bem rápido pro chapéu de maquinista ter sido levado pelo vento Puddin, olha, pode pegar É a sua vez de ser o maquinista Ei, e quanto a gente? Eu também quero ser o maquinista Eu também Eu tive uma ótima ideia Todos nós podemos ser o maquinista, não é mesmo? Que demais! Miau, 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 miau Tchu-tchu Que legal andar de tchu-tchu Com os trilhos a guiar Dentro de um incrível tchu-tchu Vamos cantar que dia perfeito Tchu-tchu 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 O trem é tão bonito Há fumaça pelo ar Quando escutar o apito É porque chegamos lá Tchu-tchu 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 Desta vez, todo mundo foi o maquinista uma vez E Cookie se divertiu muito, sendo apenas um passageiro E aproveitando a linda vista A aventura na floresta Um dia, o vovô levou os Kirikets para dar um passeio no parque Bem, hoje, crianças, eu vou treinar vocês numa empolgante aventura na floresta Aventura na floresta? Sério? Eu vou lhes ensinar a cuidar de si mesmos caso um dia fiquem perdidos na mata Vamos ter uma aventura na floresta Que demais! Miau, miau, miau Miau, miau, miau Imaginem que estamos numa floresta sombria cheia de... Aventura! Olhem, vocês estão cercados por um matagal bem espesso E não conseguem achar a trilha Olhem onde cresce o musgo na árvore Deste lado é sempre o norte E o lado que não tem musgo sempre vai ser o sul Lembrem-se sempre disso e vocês nunca vão se perder Nós nunca vamos nos perder, vovô Aquelas placas dizem onde nós estamos Oh! Se pegarem uma folha, podem transformá-la em um copinho E podem usar para juntar água ou também comida Podemos comprar comida e suco na lanchonete também Uau! A gente deveria comprar uns lanches Não, não, crianças! Está na hora do treinamento Venham, venham comigo O vovô mostrou aos gatinhos onde achar frutinhas que se pode comer E como se livrar de insetos Sai daqui! Sai! 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 Como fazer um abrigo para se proteger da chuva E este é o nosso nó mais útil Ele nunca decepciona Vem! Vovô, nós vamos continuar a nossa aventura na floresta logo? A gente já está pronto para a aventura É! Acham mesmo que estão prontos? Então tá bom! Estão vendo? É para aquela ilha ali que nós vamos Vejam! Legal! Os gatinhos levaram tudo do que precisavam para a aventura Biscoitinhos e suco Olhem, viram o musgo? Significa que o barco está atracado do lado norte da ilha Nós vamos lá explorar o outro lado dessa ilha Eu acho que está na hora de voltar para o barco para a gente comer alguma coisa Parece que os gatinhos não amarraram o barco direito com o nó especial do vovô Essa não! Nós vamos ficar presos na ilha por todas as nossas vidas Não precisam ter medo Seus pais vão resgatar a gente antes que fique escuro Oh, parece que vai começar a chover Precisamos fazer um abrigo Eu estou com fome E eu estou com muita sede Tudo que a gente trouxe ficou no barco Lembrem-se, podem beber água limpa da chuva O quê? Ir lá fora e abrir a boca? A gente ficaria encharcado Ei, eu já sei o que fazer Os kitty cats se lembraram de tudo o que o vovô ensinou para eles E quando chegaram à margem, uma bela surpresa esperava por eles A mamãe e o papai! Como nos acharam? Bom, o seu vovô me mandou uma mensagem pedindo para buscar vocês na parte norte da ilha Ai, estão com a boca azul, estão com frio? Não, mãe, é que a gente está comendo frutinhas Nós tivemos uma aventura na floresta bem legal E o vovô nos ensinou tudo o que precisávamos E nós nem precisamos de biscoitos e suco Esse dia foi tão legal demais! Miu-au, 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 miu-au Os kitty cats se divertiram muito treinando com o vovô Aventuras na floresta são muito divertidas Quando você sabe como se cuidar O concurso de beleza Um dia, a amiguinha dos kitty cats que adora coisas bonitas veio à casa deles Nós vamos convidá-los para participar de um concurso de beleza bem divertido O vencedor vai ganhar um ótimo prêmio Que demais! Miu-au, 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 miu-au Concurso de beleza, não é? O que significa beleza exatamente? Como sabemos quem merece o prêmio? Será que algum dos nossos amigos pode nos dizer o que significa beleza? Hum... Eu não tenho certeza, mas pra mim, isso aqui é beleza Hum... Hum... Eu não sei o que é beleza, mas sei o que é susto Bom, eu acho que a mais bonita de todos vocês é a Candy Hum... Porque vocês são meninos e ela é menina Como assim? Meninos não podem ser bonitos? Ótimo, como a gente descobre que é beleza pra ganhar o grande prêmio? A cupcake adora coisas bonitas Então ela deve achar que os gatos do panfleto são bonitos Tá bom, vamos dar uma olhada Um terno preto com uma gravata borboleta Bigodes enrolados Hum... Um vestido brilhante, penteados chiques E alto, alto! Que bonito! Os gatinhos achavam que tinham que parecer com os gatos do panfleto Mamãe! Papai! Nós precisamos de ternos pretos já! E gravatas borboleta Eu preciso de um vestido brilhante, um grande penteado e sapatos bem altos E precisamos enrolar os bigodes E também vamos precisar pintar as unhas Que bobagem, por que precisam disso? Porque precisamos ficar bonitos como os gatos do panfleto Aí seremos os vencedores É! Ah, seus gatinhos bobinhos e lendinhos Vocês acham que beleza é o que você veste ou o seu penteado? É, achamos Que beleza era o que tinha na foto do panfleto Nem um pouco Na verdade é bem diferente O que acham dessas lindas pinturas? Ou essa linda música aqui? Podemos ver lindas flores Ou talvez o lindo pôr do sol Deixa eu ver se eu entendi Quer dizer que a beleza está em toda parte? Isso! Mas a beleza também está dentro de nós Dentro de nós? Isso aí! O melhor jeito de mostrar a sua beleza ao mundo É pelas suas ações e não pela sua aparência Eu tive uma ótima ideia É! Isso aí! Mandaram bem! É! Nossa, vocês estão muito lindos Vai ser difícil de escolher Agora com vocês os nossos últimos participantes É pra ser um concurso de beleza Não poderiam ter colocado uma roupa bonita e feito um penteado? Viemos apresentar outros tipos de beleza Essas são algumas coisas que achamos bonitas Hum, que lindo! Nossa, mas que lindo! Incrivelmente maravilhoso! Parabéns, isso foi muito lindo Obrigada por nos mostrar os diferentes tipos de beleza dos gatinhos Vocês merecem receber o grande prêmio Escuta, sabia que ele sabe pintar paisagens lindas? E ele sabe tocar músicas muito lindas no violino Que demais! Miu-au, 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 miu-au E o concurso de beleza da Cupcake acabou se tornando uma linda celebração De como todos nós somos cheios de beleza Tanto por dentro quanto por fora Oi, cineastas Um dia, Cookie Candy e Pudding estavam empolgados com um novo projeto Que barulho é esse? Parece uma baleia É o papai! Oh, olá, crianças! A gente quer fazer um filme, mas não sabe como Bom, vocês vão precisar de um diretor, um roteirista e um cameraman Mas o que são essas palavras? Bom, o roteirista é o que inventa a história O diretor diz o que os atores têm que fazer E o cameraman grava tudo com a sua câmera Ei, eu gosto de criar histórias E eu gosto de dizer o que as pessoas têm que fazer Acho que ser o cameraman é o que sobrou pra mim Ah, o problema é que eu não tenho nenhuma câmera Não precisa Hoje em dia dá pra fazer filmes com o celular Mamãe! Nós vamos fazer um filme Pode emprestar o celular pra gente poder usar como câmera? Mas é claro Cuidado pra não perder Legal! O elenco do filme chegou O Boris, o Chase e a Cupcake Miau! Por que essas roupas? É pro nosso filme ser sobre piratas Mas eu sou a linda e maravilhosa princesa pirata Eu sou um pirata alienígena do planeta Arr Piu, piu, piu Eu, é claro, sou um palhaço pirata tradicional Me chamem no meu trailer Dá pra fazer funcionar Mas antes, precisamos de um navio Uma vassoura e um lençol Transformaram o sofá em uma grande embarcação Ei, já ligou a câmera? Aham Tá legal Então, ação Ação quer dizer faça alguma coisa Ou o filme vai ficar chato Ei, e se a gente balançasse o navio Como se tivesse uma tempestade? Ah, e eu posso pular também Afinal, eu sou um palhaço E eu posso cair sem me machucar Corta! O que foi isso? Opa, acho que o navio afundou Meu, Piu Como é que eu vou trabalhar assim? Espera pra ouvir o que vem depois Um ataque de baleia Mas quem vai interpretar a baleia? E quem mais? Ele já passou o dia todo praticando sons de baleia O papai era um talento nato Eu sou uma baleia Eu acho que tá na hora da minha canção agora Ei, não era pra vovó estar no filme Ah, entendi É uma ligação Oi, vovó Não, não é a mamãe Sou eu, o Puddin Eu tô fazendo um filme Podem, querido Tudo Ah, o bosque é onde eu vou Lugar melhor não Muito feliz estou Ei, Puddin Conseguiu gravar tudo? Eu não sei Porque eu perdi o celular da mãe Essa não Mamãe vai ficar bem chateada Nós temos que achar O nosso filme tá nele Ah, é aqui que ficou minha sapatilha Achei o garfo de churrasco Achei Não é uma minhoca Não achamos O que eu vou falar pra mamãe? Eu acho que eu tenho uma ideia pra essa cena Mas vou precisar do celular da baleia A ideia da Candy foi muito boa E a câmera do filme foi achada Naquela noite, eles fizeram a grande estreia do filme O que faremos se não gostarem do filme? Oi, mãe Com vocês, Travessuras Felinas Muito feliz estou Atenção, por favor, pessoal Esse filme receberá o envejado prêmio de melhor filme do ano Que demais? Miu-au, 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 miu-au Por favor, cineastas Venham até o palco receber esse delicioso prêmio E foi assim que Cookie, Candy e Pudding fizeram uma obra de arte do cinema E ganharam um belo miausca O tesouro Um lindo dia A mamãe e o papai levaram Cookie, Candy e o Pudding para ver a vovó Olá, meus lindos e preciosos gatinhos É muito bom te ver, vovó Tchau, mamãe e papai Tchau, tchau Eu estou tão animada para passarmos o dia juntos Eu sei que nós vamos nos divertir bastante Legal Miu-au, 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 miu-au Não, não, não Nada de correr ou pular, crianças Mas... Vocês vão se aquecer demais Suar e ficar doentes Vamos ver Ufa, temperatura normal Ainda bem Brinquem um pouco em segurança Eu tenho que fazer umas coisas na minha cozinha Os gatinhos haviam trazido uma corda de pular e uma peteca para brincarem Mas como eles vão brincar se não podem nem correr e nem pular? O que a gente faz agora? Vamos achar uma árvore para escalar Boa ideia Não, não, não Não é seguro Também não podem escalar árvores Vocês podem escorregar em um galho Ou prender a cabeça em um buraco Ou cair Não, não é seguro É melhor ficarem sentados, meus tesouros Como a gente vai se divertir se a gente não pode fazer nada? Ah, já sei Vamos brincar de jogar bolota na árvore Parece legal Eu vou primeiro Olha só Não, não é seguro Nada de jogar bolotas E se uma delas voltar, acertá-los no nariz, meus tesouros Então como a gente vai se divertir? Como a gente vai se divertir? Eu sei um jogo bem seguro Vamos esconder um tesouro e vamos ver se a vovó consegue achar Ótimo, isso parece bem seguro Depois que o tesouro estiver escondido, os gatinhos poderão brincar de quente ou frio com a vovó até ela achar Mas onde eles poderiam esconder? Olha! Uh-uh Oh! Uh-uh Ah, naquele arbusto Pronto, vovó A vovó começou a procurar pelo tesouro Está ficando quente Frio! Frio! Hã? O quê? Estão com frio? Podem estar ficando doentes Faz parte do jogo, vovó Não estamos falando da temperatura Frio significa que a senhora está longe Está frio, vovó Está bem gelado Uh-uh Uh-uh Agora eu estou com frio Está ficando quente Mais quente Está queimando Achei o tesouro, crianças Mas esse não é nosso baú do tesouro O nosso baú era azul e menor Mas isso é incrível É o meu baú do tesouro que eu tinha perdido Quando eu era uma gatinha pequena, eu coloquei aqui todas as minhas coisas preferidas Vovó, você lembra de quando você era pequena como a gente? É claro Naquela época, a peteca era a minha coisa preferida E eu era muito boa nisso E essa corda de pular era a minha outra coisa preferida Uau! A vovó pulava e brincava e tudo mais sem se preocupar com nenhuma doença Essas bolotas eram do topo de uma árvore enorme que diziam que ninguém conseguia escalar Eu mostrei pra eles Mas a coisa que eu mais gostava de fazer era tirar flechas Ah, e se uma delas voltasse e acertasse a senhora no nariz? Eu usava flechas com ponta de sucção Então mesmo se elas acertassem o meu nariz não era tão ruim Oh! Esse barulho é do meu forno! Está na hora de tirar os biscoitos! Quem diria que a vovó fosse tão divertida? Então, por que ela não deixa a gente se divertir? Meus tesouros, vamos nos divertir mais antes que dar uns biscoitinhos pra deixá-los prontos pra brincar A vovó fez biscoitinhos dourados deliciosos e encheu o baú com eles Você é o melhor tesouro de todos, vovó E vocês são meu melhor tesouro Agora, quem quer aprender a atirar de arco e flecha? Que demais! Miu-au! 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 Encontrar seus tesouros de quando era pequena fez a vovó se lembrar de como era ser jovem E ela e os gatinhos correram, pularam, riram e brincaram juntos pelo resto daquele dia maravilhoso Escultura de Neve Um dia, o Gato Pintor estava fazendo uma competição pela maior escultura de neve O vencedor da competição vai receber uma caixa de biscoitos deliciosos! Legal! Miu-au! 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 Olhem para a câmera, crianças! Sorriam! Digam mais! Mais! Essas são as Paz Agora, imaginem que a neve e a argilha encontrem inspiração e comecem a esculpir! Comecem! Eu vou fazer um gato enorme de neve Eu vou fazer um gato de neve melhor ainda Eu também O Boris também decidiu fazer um gato de neve O Dart também E a Cupcake também Eu acho que os braços são feitos de galhos E para os botões e olhos pode usar roscas Eu não trouxe roscas Dart, pode me emprestar Eu também O nariz pode ser feito usando uma pinha Assim Uau! Maravilha! Vamos olhar as esculturas e ver quem vai ganhar esses deliciosos biscoitos Eu! 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 Mas antes, nós temos que ver qual é a melhor escultura Hum... Mas quando o gato pintor viu que todas pareciam gatos de neve, ele não sabia como escolher a melhor Miau! Isso vai ser difícil A minha escultura de neve vai ser a mais branquinha Mas são feitas da mesma coisa, então estão a mesma cor Vamos ver se podemos achar outra diferença Mas foi aí que começou a nevar mais forte Encobrindo tanto os gatos de neve quanto os gatos de verdade com uma neve bem fofinha Hum... Uau! Tá tudo coberto de neve, viu? Ei! Isso doeu! Desculpa! Te confundi com o meu gato de neve Ha ha! Ha ha! Bom, se vamos ter um concurso de esculturas de neve, vocês vão ter que escavar seus gatos de neve Mas tirar gatos de neve da neve é difícil Ei! Cadê minha escultura de neve? Ela tava aqui O meu gato de neve ainda tá bonito Ah não! Só sobrou isso aqui do meu Oh, não. Eles já eram. Pessoal, deveríamos fazer as esculturas em casa. Assim não vão ser encobertas pela neve. Mas, Kuti, em casa elas vão derreter rapidinho. Então vamos fazer de outro material, como metal. Metal não derrete. Até poderíamos, mas aí não seriam esculturas de neve. Seriam robôs. Bom, então... Eu não sei, mas eu acho que eu estou com fome. Ei, eu tive uma ideia. Pudding, olha a sua escultura. Parece um bolo, não parece? É verdade, parece mesmo. Só precisa colocar o morango em cima. Que demais! Eu vou transformar a minha neve em uma linda coroa de princesa. Eu vou fazer um foguete de neve. Eu vou fazer um palhaço de neve. Agora, cada Kiri-Kat estava fazendo uma escultura diferente. Ha-ha! A Candy fez o papai, a mamãe, o cookie, o pudding e ela mesma. Bom, as esculturas estão tão diferentes e maravilhosas que escolher a melhor ficou mais difícil. Mas eu tenho a solução. Todo mundo merece uma caixa de biscoitos por sua escultura. Legal, vencimos! Estou tão orgulhosa dos meus vencedores. Aliás, essa é uma das minhas receitas, pessoal. Acho que está na hora do Jornal Local começar. Hoje houve um concurso de esculturas de neve. Cookie, Candy, Pudding, Boris, Dart e Cupcake foram os vencedores. Que gatinhos mais talentosos! A gente está na TV, somos famosos! Todo mundo adorou nossas esculturas. O papai teve a brilhante ideia de levar o vídeo que ele gravou no concurso para o canal de TV. Que demais! Miu-au, 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 miu-au! E os Kiri-Kats compartilharam suas esculturas com a cidade inteira. E os biscoitinhos com a família. O passarinho falante. Um dia, o papai estava ocupado, como sempre, pensando em receitas. Então, o próximo passo é tirar o cookie fresquinho do forno e colocar um pouco de doce cremoso em cima. E conforme derrete, servir com pudim de amora. Isso parece muito gostoso. É bom anotar. Papai, você se chamou? Pudding, Pequena Candy, Cookie. Papai, o senhor disse que eu tinha sabor de amora. O seu papai acabou de pensar em uma deliciosa receita. Isso! Gatinhos, antes que eu esqueça, adivinhem só! Os vizinhos foram fazer uma viagem e pediram que a gente cuidasse do papagaio deles. A gente vai ter um papagaio de verdade aqui? Legal! Miu-au, 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 miu-au! Passarinho, passarinho, passarinho! Eu li em algum lugar que papagaios falam. Ele sabe falar? Que demais! Vai, passarinho, fala alguma coisa. Não seja tímido, vai, fala alguma coisa. Talvez ela não goste de falar presa nessa jaula. Pode sair, então. Tá bom, a gente tá ouvindo. Pode ser que ela esteja com fome. O que é que a gente diz? Diz obrigada. Você tem que dizer obrigada. Quem sabe o passarinho prefere um doce? Quer um docinho? Ainda não. Só se disser, por favor. Pode ser que ela seja pequena demais e ainda não aprendeu a falar. A gente deveria ensinar. Os Kirikets tentaram pensar na palavra certa para ensinar ao papagaio. Deveríamos ensinar ela a dizer buu. Aí quando os vizinhos voltarem, ela vai dar susto neles. Como a gente pode ter certeza que ela só daria susto neles? E se ela começara a dar susto em todo mundo? Então a gente deveria ensinar a falar parabéns. Essa é uma palavra que todo mundo adora ouvir. Mas, Pudding, a gente só diz parabéns quando alguma coisa boa acontece. Não toda hora. Parabéns! Parabéns! A gente deveria ensinar uma palavra normal e simples, como olá. Tem razão. Ela não vai assustar ninguém se disser isso. Olá! 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 Olá, papagaio! Olá! 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 Gatinhos, podem ir brincar em outro lugar? Eu escrevi que o último passo da minha receita é olá! E agora, o que era para fazer depois de tirar o cookie de dentro do forno? Tire o cookie fresquinho do forno, coloque doce cremoso em cima e, conforme derrete, sirva com pudim de amora. O papagaio lembrava a receita do papai perfeitamente. Obrigado! É exatamente isso! Bom, então quer dizer que você sabe mesmo falar? Obrigada! Doce, por favor! Parabéns! Pum! Por que você não disse nada quando a gente pediu pra você falar? Bom, meus amores, talvez vocês que estivessem falando demais. E ela não teve a chance de falar nada. Ah! Nos desculpe, passarinho. A gente deveria ter dado tempo. Passarinho? Olá! Boa tarde! Que demais! Miau! 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 Obrigada, Cookie. Obrigada, Candy. Obrigada, Puddin. Hora de nada! Naquela noite, todos eles experimentaram a nova receita de biscoito do papai. E o novo amiguinho falou tanto que era difícil acreditar que ele já foi quieto. O aniversário da mamãe. Era bem cedo e o papai estava saindo de fininho pra não acordar ninguém. Papai! Hã? Que que é isso? Aonde vai tão cedo? É o aniversário da mamãe, papai. Você esqueceu? Ah, eu nunca esqueceria do aniversário da mãe de vocês, crianças. Mas eu deixei o presente dela no escritório do trabalho. Eu só preciso ir lá rapidinho, pegar o presente e podemos cantar parabéns pra ela. Esperem por mim, tá bom? Que demais! Hã? Shhh! Não acordei a mamãe! Miau! 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 Os kitty cats iriam dar a mamãe um lindo desenho que fizeram. É o desenho mais bonito que existe. O que vocês acham que é o presente que o papai comprou? Bom, ele disse que deixou o presente no escritório. E o escritório dele fica no meio de uma fábrica de doces. Eu imagino que seja algum bolo gostoso. Mas o papai traz bolos no trabalho todo fim de semana. E um presente de aniversário tem que ser especial, não acham? Mas sabem, um bolo pode ser demais e especial. Por exemplo, dá pra colocar uma carta dentro. Mas e se a mamãe comece a carta sem querer? Hã? 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 O papai tem que dar alguma coisa bem especial junto com o bolo. Alguma coisa que a mamãe adore. A mamãe adora esportes. E a mamãe adora roupa rosa. E a mamãe também adora flores. Que tal a gente fazer um lindo buquê de flores para o papai dar de presente para ela? Mas os Kirikets esqueceram que o aniversário da mamãe era no outono. Mesmo assim, eles não desistiram e procuraram por flores em todo lugar. Eles procuraram. E procuraram. Mas flores simplesmente não crescem no outono. Não tem flores. O que fazemos agora? O papai não pode só dar um bolo de aniversário para a mamãe. Eu acho que eu tive uma ótima ideia. E se a gente fizesse um buquê de folhas diferentes? Elas são bem coloridas e bonitas, não são? Os Kirikets mal esperavam para a mamãe ver o lindo buquê de outono. Bom dia, pessoal. Feliz aniversário! Não está nada a ver da gente. Nós só vamos dar seus presentes depois que o papai voltar, tá bom? O papai voltar? Aonde ele foi? Cadê a aniversariante? O presentinho dela está bem aqui, ó. Pessoal, não é uma caixa de bolo. É uma linda roupa esportiva rosa. E tênis lindos também. São todas as coisas que você adora e o presente só. Esportes, roupas cor-de-rosa e lindas florzinhas. Querido, muito obrigada. Que presente perfeito para a mamãe. Acho que a gente não precisa mais desse buquê. Claro que precisamos, Pudding. A gente vai dar para a mamãe com o nosso presente. Nós chamamos mamãe feliz aniversário para esses presentes. Primeiro tem esse desenho que fizemos para você. E mais esse buquê de folhas. Ah, obrigada, meus lindinhos. Olhem só. Esses são os presentes mais maravilhosos que eu já recebi. Que demais! É claro que o papai também trouxe um bolo delicioso. E a mamãe apagou as velhinhas. Mas ela não conseguia pensar em nada para desejar que ela já não tivesse. Morros de Neve Snowboard. Em uma manhã nevada, os Kirikets mal podiam esperar para sair para andar de trenó e brincar no escorregador. Ah, bom dia, meus filhotes. Onde vão tão cedinho? Nós vamos brincar na neve. Mas havia nevado a noite toda. E o escorregador estava coberto de neve. Ah, cadê o escorregador? Bom, vamos descer de trenó no morro que o escorregador fez. Que demais! Mi-au, 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 mi-au! Legal, vamos lá! Vamos lá! Mas os trenóis afundaram na neve solta. É muito mais difícil do que escorregar no escorregador. Eu consigo ver ele desse jeito. Que tal a gente tirar a neve? Vai ser fácil! Vamos lá, pessoal! Só que tirar a neve foi mais difícil do que eles achavam. O verão vai chegar antes da gente terminar. Papai! Papai! Ajuda a gente a tirar a neve de cima do escorregador? Claro que eu ajudo, meu amor, assim que eu acabar de assistir esse programa sobre snowboard. O número 3 está descendo com uma rapidez impressionante! Que descenda! Quero andar snowboard no escorregador! É, um snowboard precisa de um morro muito maior. O escorregador não é grande nem seguro bastante. Nesse momento, a gente não tem nenhum escorregador. Mamãe! Mamãe! Pode nos ajudar a tirar a neve de cima do escorregador? Desculpem, meus amores. Estou indo à academia. Se a neve encobriu o escorregador, por que não brincam de outra coisa? Mas os kitty cats não queriam brincar de outra coisa. Eu ouvi falar que se colocar sal em cima da neve, a neve derrete! Mas e se o céu derreter o escorregador junto? E se a gente pegar... uma escavadora? Dá pra tirar o escorregador rapidinho! Eu acho que uma escavadora atiraria muito mais do que só a neve. Ei, o escorregador! Então vamos fazer uma bola de neve que seja bem enorme. Aí a gente rola no escorregador pra levar a neve. Que ótima ideia! Essa bola de neve ficou enorme! Agora só precisamos rolar! Empurra! Empurra! Quem é? Que estranho, não era ninguém. Agora o escorregador estava mais soterrado ainda. Nenhuma escavadora poderia tirar a neve do escorregador agora. Eu tive uma ótima ideia. Podem me dar uma ajudinha aqui? Ei! Aquele é o snowboard do papai! Eles descobriram que o snowboard do papai era perfeito pra andar em cima de neve solta. Êêêê! Minha nossa! Minha nossa! A minha aula na academia foi cancelada, mas brincar com vocês parece mais divertido. Com licença. Legal! Miu-au! 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 Esse morro enorme é perfeito para snowboard! Deixa o gatão do papai mostrar como é que se faz! Morros de neve podem ser montanhas de diversão, mas são ainda melhores quando a família toda brinca junto.